Açúcar! Um gordo em la cocina! Buongiorno, tutti sani? Hoje eu estou aqui sentado no meu jardim de inverno olhando essa paisagem linda e pensando o que é que eu vou cozinhar para vocês. Aí eu me lembrei que o alemão, o nosso gastro repórter, aquele alemão louco, o Isabel Laré, foi para Bento Gonçalves de novo e explorou caminhos de pedra. E ele vai na Casa Vânio, que é uma casa construída há mais de 100 anos com madeiras ainda cortadas a serrote, as pedras cortadas com talhadeira à mão e que hoje tem um restaurante sensacional. E o prato que nós degustamos lá é maravilhoso à base de berinjela. E eu então resolvi preparar também o prato à base de melanzane, eco berinjela. Vamos preparar um canelone de berinjela. Eu vou para a cozinha e vocês fiquem conosco. Está iniciando mais um gordo na cozinha. Salute! Um gordo na cozinha, oferecimento Pia, mais sabor e praticidade para a sua vida. Bem, conforme prometido, vamos então ao nosso prato de hoje italianíssimo. É melanzane. Melanzane, sabe o que é melanzane, hein? Mas não, diocramento. Vai ser um canelone de melanzane, um canelone de berinjela. A berinjela é fabulosa. Só que nós vamos fazer um prato bem incrementado. Um molho muito gostoso para isso. A base de linguiça ou salsichão, tá? E esse canelone com massa caseira. E essa massa caseira com um toquezinho diferente. Sabe qual é esse toquezinho? Na massa, vocês vão ver que ela vai ficar com alguns pontinhos, que são temperinhos. Esse tempero nada mais é do que eu peguei aqui, ó. A salsa, né? A salsa. Desidratei a salsa, bati no liquidificador, fica esse pozinho seco e se mistura na massa. Fica muito bom. Fica pra boca dos deuses. Primeira coisa que nós precisamos agora é começar o nosso molho. Vamos preparar o molho enquanto o molho vai cozinhar. Nós vamos poder fazer a nossa massa do canelone e depois montar tudo e vai ao forno. Panela. Panela no fogo. Uma lâmina acendendo. E lembrando a vocês que gás na minha cozinha tem nome. Nacional Gás. Atendimento perfeito. Precisei, chamo, já estão me atendendo. Assistência técnica completa com todas as instalações. Gás no Gordo na Cozinha é Nacional Gás. Uma lâmina de azeite de oliva. É extra virgem. Mentira. Azeite de oliva. Não é extra virgem não. A gente está tão acostumado a falar extra virgem. Porque isso é até bom esclarecer bem a vocês. Eu uso um azeite. Não chega a ser um azeite de lampagem. Azeite de lampagem teria aquele que antigamente o nome já diz lampagem para lamparina. Um azeite acima de 1,5%, 2% de acidez. Mas é um azeite de 1%. Não é um extra virgem 0,5%, 0,3%, 0,1%. Não. Não precisa disso tudo. Porque em função da temperatura de cocção, nós vamos perder a qualidade organoléptica do azeite. Então, adianta pegar um azeite caríssimo para botar no fogo. Os azeites de alta qualidade, extra virgem, são para regar as nossas comidas pós cocção. As saladas, os lisotos, o que você quiser. Então, colocamos aqui uma lâmina. Bem, vamos iniciar colocando a nossa cebola. Deixa eu pegar aqui uma espátula assim. A Carmela já pelou a cebolinha, já picou a cebola. Está maravilhosa. Azeite quente, entra a cebola. Aí diz, mas Heloís, está exagerada a quantidade de cebola. Não. Eu, nos meus molhos, principalmente molho vermelho, eu uso muito a cebola. A cebola, se ela for bem frita, tiver uma cocção bem feita, ela vai transformar todos os seus ácidos, aquilo que faz chorar, sabe, quando corta a cebola, em glicose. E isso dá estrutura no molho. É muito gostoso. É como a cebola feita no espeto. Na hora do churrasco, bota a cebola, deixa assando ali, ela não fica doce. Depois pega, corta, faz aquela salada, mistura com azeite de oliva e com aceto balsâmico. Dio, cramento. Vamos comer até as orelhas bater palma. Esta refogada dada, vamos entrar com o alho. Foi o alho. Vamos deixar que refogue. Dá-lhe refogada. Feito. Agora eu quero falar para vocês do salsichão ou da linguiça, né, fresca. Essa é uma salsicha, uma linguiça com salsichão frescal. Nós vamos cortá-lo ao meio, só para abrir a pele e retirar. Lembrando que isso aqui já tem o seu tempero próprio, tá? Então nós vamos agora retirar a pele e deixar o salsichão, só a carne dessa linguiça. Nós já fizemos um programa italiano, usa muito salame também, né? Já gravamos lá na Serra Gaúcha um programa onde se usou a linguiça. É muito gostoso. Ou salame. Olha, sai fácil, fácil. Mão é para ser usada. Mão de cozinheiro tem que estar sempre limpinha. Agora vamos entrar com isso aqui na panela também para que vá refogando. Entrando com a linguiça frescal, vamos aqui na panela desmanchá-la e ela vai fritar. Olha aqui ó, o zimbro é essa semente, só que é uma semente muito resinosa. Se nós colocarmos inteira, nós não vamos ter bom resultado. Então nós colocamos no pilãozinho e eu vou macerar essa semente para que ela se abra, que ela se rompa e solte a sua resina. Entrando com o nosso zimbro, olha o cheiro de Steinjager, é impressionante. Maravilha! Deixa refogar mais um pouco. Bom, estou deixando que a cebola, o alho e a linguiça, que na verdade é que eu usei uma linguiça toscana. Você pode escolher da sua preferência, até de frango. Eu escolhi uma toscana. Vou deixar dar uma alourada, como dizem os irmãos Lusitano, os filhos da Lusitana Pátria, uma alourada. E aí depois colocamos o tomate pelado, eu vou usar tomate pelado. E depois, enquanto a coxão acontece e ele se reduz, nós vamos preparar a massa e fechar os canelones. Barbaro! Para, para! Não, não! Não faz isso! Larga esse controle remoto! Não vai trocar de canal, não! Ah, tá bom! Sei que sou um pouco chato, mas logo, logo! Veio a matéria do alemão, o gastro repórter, Luizandro Larela. Que alemão louco! E foi a Bento Gonçalves para ver um espaço maravilhoso de comida italiana com o cardápio completo. Inclusive usando também a berinjela. Fica aí, calminha! Calminha! Pronto! Pronto! Agora vamos entrar com o nosso brandy, que já vai fazer um deglaciamento. Olha aqui, vamos deglaciar aquele fundo. Ou seja, vai soltar esse fundo com o brandy. Já expliquei o que aqui é brandy. E isso agora é complementado pelo tomate pelado. Ele está vermelho assim, porque está com vergonha de estar pelado, coitadinho. Tem três latas de tomate pelado aqui Olha que maravilha Quando o nosso tomate aqui está muito caro No Brasil nós não temos um bom terroir para tomate E quando ele está muito caro Eu faço questão de usar o tomate pelado Agora entramos com um pouco de açúcar Que eu uso em todos os meus molhos vermelhos Inclusive nos brancos No branco eu não deixo de botar açúcar, cravo e noz moscada Isso é fantástico E agora o que eu vou fazer? Dou uma misturada E com a ajuda De um amassador Daqueles de fazer purê de batata Pire de batata Vamos esmagar o nosso tomate Agora vamos entrar com o sal E a pimenta do reino Sempre moída na hora Todas as especiarias moídas na hora Lembre-se, óleos essenciais é tudo Feito E eu vou colocar um pouco d'água Para que possamos ter uma cocção mais lenta Vai haver evaporação Vamos ter a redução E tudo vai ficar maravilhoso Vamos agora preparar a nossa massa caseira Então, o que é que nós vamos utilizar? 250 gramas de farinha de trigo A farinha especial para a massa A 4-0, a 3-0 Uma farinha de grano duro Feito Vamos colocar aqui 3 ovos 3 ovos Um pouco de sal Agora, junto aqui Eu vou entrar com aquilo que eu falei para vocês Isso aqui Nada mais é do que salsa Que eu desidratei no forno Como fazer tomate sec Desidrata a salsa também Só para ela dar um... Ela vai ficar os pontinhos na massa E vai ficar muito legal E dá um sabor complementar E agora nós vamos misturar Até que todos os ingredientes estejam bem homogêneos Vamos dar uma olhada Enquanto eu misturo essa massa E já vou sová-la aqui na mesa Dá uma olhada na reportagem do alemão O nosso gastro-reporter Aquele alemão louco Que foi a Bento Gonçalves E descobriu a Casa Vani Uma casa construída há mais de 100 anos Com a madeira que os imigrantes cortaram A serrote As pedras cortadas à mão Também fantástico E que tem um restaurante Olha, para a boca dos deuses Nós almoçamos lá E foi muito legal Vai lá, roda a matéria com o alemão Opa, senhor, tudo bom? O senhor sabe onde fica a Casa Vani? Lá daquela placa lá Ali do ladinho, ali? É, daquela placa lá Que você vê que indica Para provar Tá jóia Muito obrigado, viu? É isso, Leonardo Dia para frente o caminhão vai parar Tá bom, obrigado Bom, galera Vamos entrar aqui na Casa Vani E descobrir o que tem De delícia gastronômica aqui na casa Oi, tudo bom? Bom dia, tudo bem? O que tem na Casa Vani O que tem hoje para a gente conhecer, para explorar? Bom, a casa é do ano de 1935 15, 13 andares, todo original 13 andares 13 andares 3 andares 3 andares 3 andares Ah, sim, perfeito Com sótão Modificada Porém, primeiro andar com um café Já 5 anos Aqui você tem tipo um estrozinho, né? Algo assim, muito legal Super charmoso A gente oferece cabo de frio Para os visitantes As cervejas artesanais Os espumantes Para o pessoal que gostaria de vir Uma tarde, passar quando tem sol Tomar um espumante Come um coberzinho Desde serve os lanches A casa também tem um restaurante Não tem? Também Serve bom pratos? Bom pratos, excelentes Eu acho que eu vou tentar descobrir Se realmente a Casa Vani oferece bons pratos Pode ser? Com certeza Então tá, até mais Tchau, tchau Vamos lá, galera Vamos lá ver Essa barbada dos pratos da Casa Vani E ver se realmente Vale a pena almoçar, jantar por aqui Porque a casa é super transada Depois eu vou mostrar para vocês Como é que é toda a função da casa Aqui algumas imagens super exclusivas Vamos lá Estamos na cozinha do restaurante da Casa Vani E hoje vamos descobrir as delícias que essas duas aqui vão preparar para nós Roda a matéria, galera E fiquem de olho Que vai dar água na boca Literalmente, hein? Vamos lá? Isso aí São queridonas Bem-vindos ao Casa Vani Queria falar um pouco da casa para vocês É uma casa de quase 100 anos É uma casa toda original Ela tem um porão de pedra também original As pedras foram cortadas à mão Isso há 100 anos atrás Eu acredito que tenha sido um trabalho bastante difícil Hoje em dia a gente tenta preservar um pouco dessa história do lugar Para que os turistas cheguem Deem uma olhada Vejam como é que funcionava naquela época 100 anos atrás, mais ou menos Zélia, basicamente o que vai nessa salada? Vai uma base de tomate Em seguida uma berinjela com o pão fundo E em cima dela vem um pouco de molho suco Depois vem a ricota Uma folha de manjericato que também a gente colhe aqui E o final finalizando com outra berinjela Maravilha! Deve ficar deliciosa, né? Sim, a nossa salada vai ser regada com uma redução de balsâmico E fica bem saborosa Como é que é a redução de balsâmico de vocês? Qual é a proporção? A proporção é de 500 ml 40 minutos no fogo e reduz para 250 500 ml de quê? De balsâmico 500 ml de balsâmico e deixa ele reduzindo, né? Reduzindo isso Daí ele reduz de 500 para 250 Perfeito, ótimo! Na massa massa a gente vai colocar farinha, ovos Vai amassar, vai sopar bem Depois passa ela no cilindro Para ela ficar fininha E a gente vai cortar em quadradinho E pôr o recheio da berinjela no meio e fechar Bom, o recheio do nosso ravioli de berinjela é composto de berinjela, batata, queijo parmesão, sal e pimenta grossa Daí é tudo triturado no master Feito uma massa e daí a gente recheia o nosso ravioli E a gente vai colocar o nosso ravioli de berinjela, batata, queijo parmesão, sal e pimenta grossa A nossa receita da nossa panacota, que é a sobrevisa de hoje Leva nata, açúcar de confeiteiro, palmilha e gelatina e coloco Vamos na geladeira, leva umas duas horas para ficar pronta E depois a gente coloca uma juraia de morango ou, como vocês preferirem Bergamota, vertilo, amora, fica bom com bastante tipo de fruta E qual é o maior prazer de vocês que trabalham nos bastidores aqui, né, do restaurante? Qual é o maior prazer que vocês têm? É de ver o restaurante, tá vazio, a gente tá aqui, eu e a colega Mari E a gente vê os turistas chegar, sentar E daqui a gente tanto os vê olhando pra gente E a gente também os vê, e a gente preparar o prato e ver todo mundo ali comer E quando ir embora, falar pra gente que tava muito bom e agradecer Então a satisfação do cliente com certeza é a medalha de vocês, né? Que legal, muito show de bola A chefe de vocês hoje não se encontra, né? Não, ela tem que achar negócio Perfeito, mas ela deve ser uma pessoa de muito bom gosto Porque o restaurante é lindíssimo, né? A gastronomia, pelo que eu tô vendo aqui, é especial E a simpatia de vocês na cozinha é algo extraordinário A gente trabalha feliz, né? Porque não só como a nossa chefe que se comprou na Itália Ela tem prazer, né, na cozinha E passou isso pra gente, né? Quem trabalha em cozinha gosta de cozinha E a gente trabalha feliz Quando a gente chega aqui de manhã E o fato de a gente só ter ali o trigo E a gente mesmo pivar os nossos frisinhos, o pão Os filés, os risotos Tudo que, com receita que ela trouxe da Itália, né? E a gente se sente bem feliz, é bem gratificante Bom, espero que tenham curtido essas receitas de hoje E voltamos lá com um gordo na cozinha Na cozinha, na estância, via mão E aí, gostaram? Simpática essa Maria, hein? Mas, viu, Clamento, um grande bate no Corre Cozinheira de primeira E, alemão, se tu não trouxer um pouco da panacota pra mim, ó Vai dar briga aqui Sacramento Bom, a massa, olha aqui, ó Amassei bem aqui Deixa eu largar esse bol Então, vamos pra mesa E vamos dar mais uma sovada na nossa massa Viram como ela ficou toda pigmentada, ó Por causa do tempero E isso dá sabor É muito, muito, muito legal Você pode fazer com pimenta do reino O que quiser E aí está Prontinha a nossa querida massa O ideal é deixar descansar 30, 40 minutos Uma hora Pra trabalhar o glúten Pra trabalhar a elasticidade dessa massa Mas, tudo bem Vamos trabalhar agora Abrir com o cilindro Caiu um pedaço Cadê? Aqui É só a manivela que caiu Que a carneta deixou na pontinha É... Tudo bem Uma faca Vamos cortar Pedaços dessa massa Assim E nós vamos abri-la Não estou forçando contra a pedra Não, o chefe Roberto deve estar vendo isso agora Fica louco Ele é cuteleiro, né? Mas, Roberto Não abri Não, cortei contra a pedra Tá, para de... Cada vez que ele me vê Pô, bordo Por que que tu fez assim? Coitada da faca Eu uso chaira Eu uso pedra Cuido bem da minha suaquinha E lembrando que se falta algo Pra cozinha da sua casa Do seu espaço gourmet Do seu restaurante Farrapos 3059 Comercial de porcelanas Knet Tem tudo que você precisa pra gastronomia É... Estacionamento próprio E atendimento nota 10 Além de preços honestos Dá uma enfarinhadinha no cilindro E vamos passar Assim Com ele bem aberto É a primeira passagem Ok Colocamos aqui Um pouquinho mais de farinha em cima E seguimos a rotina Mesma coisa Os dois lados Pra lá Fechamos o cilindro Mais um pouco E vamos passar mais uma vez A nossa massa Vê a espessura que ficou Um milímetro Não me deixa massa grossa Sacramento Depois tu enrola Fica aquela coisa maçuda Que é massa, massa, massa O recheio desaparece Tem que haver um balanço Tem que haver sinergia Entre os ingredientes O recheio tem que estar Equilibrado com a massa Tem gente que faz Uma massa tão maçuda Tão grossa Que tu perde a textura Perde o envolvimento dela Com o molho Por exemplo E isso é importantíssimo Então Principalmente quando nós vamos Enrolar a massa Ela não pode ser muito grossa Tem que ser fina Agora vamos passar todas novamente E fechar os nossos canelones Ok A última feita Agora O que eu vou fazer Eu vou cortar pedaços Vamos enrolar Vamos enrolar o canelone Mais ou menos Retângulos desse tamanho Essas pontinhas Isso não me vai fora Não Vamos fazer Eu já ensinei Em um outro programa O maltagliate O maltagliate É pegar a faca E cortar de qualquer jeito Depois se congela E sempre que for fazer uma sopa Coloca essa massa Dentro da sopa Fica uma maravilha Ou se quiser amassar de novo E voltar pra cá Isso é com você Vamos lá Cortando Depois disso aqui Corta a berinjela Vamos rechear Cada canelone Com presunto Berinjela E queijo Enrolar Botar na assadeira Com molho Forno Depois Mande a Pascualine Mande a Quetefabene Vamos comer Até as orelhas Bater palmas Eu vou fazer palitos Palitos de berinjela Palitos de berinjela Palitos de berinjela Assim Isso aqui despreza Paliton Com paliton Como dizia o nome Ó Um fundo de molho Uma cama Na nossa assadeira Olha só que ficou esse molho Gente É pra boca dos deuses É pra comer até as orelhas E a batepalma Assim Fizemos uma cama de molho Agora Pegamos uma massa Tira o excesso da farinha Vem pra cá Entra Uma fatia de queijo Uma fatia de brusunto Como diz o meu amigo E uma berinjela Nesta berinjela Nós vamos colocar Uma pitadinha de sal Assim Podemos já colocar aqui Em todas Ó Ah que ela vai suar Não tem problema não Ela tem que estar temperada E agora Enrolamos Olha aqui Feito o primeiro Com a partezinha pra baixo A parte aberta pra baixo Aqui no cantinho Maravilha Vamos pro segundo Agora em cima disso tudo O meu requeijão cremoso Olha aqui Mariocramento Bom demais Peguem um requeijão de qualidade Não adianta pegar aquelas coisas Que são pura água Olha aqui ó Tem que ser isso aqui ó Ter cremosidade Agora vai Al forno Fui Não adianta pegar Ou O que é só Bem, agora chegou a hora de degustarmos esse prato maravilhoso. Eu tenho certeza que o alemão vai gostar, né? Já está com dois olhinhos assim, ó. Bom, aí é que tá, ó. Agora, vamos ver. Salute, né? Esse merlu é fantástico. A nossa Serra Gaúcha pra merlu, assim, tem uma tendência maravilhosa. Para, para, para. Mas que cara sou iudo. Ah, então eu também vou. Então vou erguer de pouco. Grande debate, Anercó, e até o próximo Um Gordo na Cozinha e Um Magro Louco aqui, ó. Tá bom? Deixa eu provar. Sensacional. Eu sei, fui eu que fiz. Nossa, o zimbro dá um sabor, um sabor. A textura do zimbro é sensacional, né? Tu sente quando tu morde ele. Agora vamos ver a harmonização, né, velho? A harmonização. Nossa, combinou muito. Por que que tu elegeu o merlu? Ah, o merlu é uma casta, primeiro uma casta que foi muito propensa a bons vinhos na Serra Gaúcha. Esse merlu passou por madeira, ele tem um pouco de baunilha, mas é um vinho muito expressivo ao palato, tá? E dessa expressividade precisa, porque o nosso prato de hoje é um prato de grande ataque ao palato. É o molho vermelho, o tomate, o tomate é muito forte, o manjericão. Ele se livrou bonito, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E esse vinho tem bastante baunilha, porque ele passou por carvalho. Um vinho que vai fazer um equilíbrio muito bom com o prato. Porque o mais importante é isso. E nós possamos nunca o vinho sobrepujar o sabor do prato, tão pouco o prato sobrepujar o sabor do vinho. Se procura um equilíbrio. Essa é a palavra-chave em harmonização. E esse eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Aí, irmão, vamos afinar, começar a degustar essa maravilha? O que que tu tá achando? Quá? É, são mais de 30 anos que é harmonizando o prato, né? É, um gordinho aqui, ó, entende mesmo disso. Eu não vou parar aqui, né, não. Valeu. Gostaram? Façam em casa e fiquem sempre com a gente. Um Gordo na Cozinha está sempre com você. Um bacio no cuore. Tchau. Mangia, Pascolini. Mangia que te fa bem, né? Azúcar! Um Gordo na Cozinha. Um Gordo na Cozinha. Oferecimento Pia. Mais sabor e praticidade para a sua vida.